Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Sabe qual é esse assunto? Como estudar a Bíblia com tantas distrações, é isso mesmo. Nós vivemos numa época em que nós somos atacados por muitas distrações. São redes sociais, é celular, é televisão, são solicitações externas, muita, muita, muita coisa tenta nos tirar do foco de estudar a Palavra de Deus. E pode ser que eu estou aqui fazendo esse vídeo para alguém que está me assistindo e que está concordando comigo, dizendo assim, é verdade, Thales, o meu obstáculo para estudar a Palavra de Deus são as distrações que me tiram do foco. Então esse vídeo aqui é feito especialmente para você. Preste atenção, porque eu vou te passar aqui três atitudes para você conseguir eliminar as distrações e assim se focar na Palavra de Deus e estudá-la como você deve para ser um pregador, um professor de escola dominical, um obreiro aprovado na casa do Senhor. Já gostou da proposta desse vídeo? Então deixa aí o seu gostei para você me ajudar. E vai aqui abaixo, ó, e se inscreva nesse canal e me ajude a chegar a 300 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda, hein? Pega o link aqui desse vídeo e compartilha essa mensagem com outros também. E sem mais demoras, bora para o vídeo, porque eu sei que você está aqui para aprender a eliminar as distrações na hora de estudar a Bíblia. Sem mais demoras, então, vamos lá! E em primeiro lugar, uma primeira atitude para você vencer as distrações e conseguir estudar a Bíblia, e isso, diariamente, é a seguinte, faça dos seus estudos uma prioridade. É isso mesmo, eu poderia trocar este primeiro tópico colocando o seguinte, tome a decisão de estudar. Porque, vamos ser sinceros, muito da nossa falta de estudo bíblico não é por causa das distrações ou qualquer outro elemento que está nos tirando a atenção e nos atrapalhando. É simplesmente a falta de uma decisão firme e de uma decisão que venha do coração. É uma falta de consciência da importância do que é estudar a Palavra de Deus. Quando você estuda a Palavra de Deus, você se alimenta, você se fortalece, você se santifica, você se limpa, você amadurece. Quando você tem tudo isso em mente, você consegue com muito mais facilidade tomar a decisão firme de estudar a Bíblia todos os dias e não permitir que nada frustre seus planos. Deu para você entender? Então, a partir de agora, a partir de hoje, a partir de já, tome a decisão de priorizar os seus estudos bíblicos. Tales, mas seja mais claro, o que você quer dizer com priorizar os meus estudos bíblicos? Eu falo para você o seguinte, de você acordar de manhã, e se preciso for, acorde até mais cedo, acorde uma hora antes, uma hora e meia antes, e a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é se debruçar sobre a Bíblia e estudar. Principalmente você que tem o seu raciocínio mais rápido, ele funciona melhor na parte da manhã. O meu, ele é assim. Quando eu acordo de manhã, a minha mente está vazia, sabe? Está clareada. E eu consigo, então, focar na Palavra de Deus e extraio muito mais os seus conteúdos do que se eu estudar, por exemplo, no fim da tarde, onde eu já estou cansado, exausto, mentalmente, fatigado, e os meus estudos serão prejudicados. Então, priorize seus estudos bíblicos tomando a decisão de estudar e fazendo disso a primeira coisa do seu dia. E para eu saber que você entendeu isso daqui e que você vai vencer as distrações e estudar a Palavra de Deus, vai aqui nos comentários e coloca aqui abaixo para mim o seguinte, eu vou priorizar meus estudos bíblicos. Coloca aqui nos comentários, eu vou priorizar os meus estudos bíblicos. E quando eu leio o seu comentário, eu vou saber que você entendeu a importância disso e que você vai eliminar todas as distrações e passar a estudar a Bíblia com afinco. Certo? Deixa aqui seu comentário, então. E enquanto você escreve, vamos conhecer a segunda atitude. E em segundo lugar, uma segunda atitude para te ajudar a vencer as distrações e estudar a Bíblia todos os dias, porque eu sei, eu também muitas vezes já fui privado de estudar a Bíblia por causa das distrações, do acúmulo de tarefas no dia. Mas preste atenção aqui nessa segunda atitude. Em segundo lugar, use uma Bíblia de linguagem atual. Thales, o que tem a ver alho com bugalho? O que tem a ver distrações que me tiram da Palavra de Deus com usar uma Bíblia de linguagem atual? Ora, tem tudo a ver e eu já vou te explicar. Vamos supor que você está usando uma Bíblia e que você tenha uma Bíblia aí na sua casa que não seja de uma linguagem atual, seja aquela Bíblia mais antiga, de versão mais arcaica, sabe? Uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Corrigida Fiel, aquelas mais antigas, que é difícil de se compreender. Ora, pensa comigo. Se você, quando tem um tempo para estudar a Bíblia, você lê a Bíblia e se depara com aquelas linguagens difíceis, que você não consegue entender, não entende o significado, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o celular, você vai olhar Instagram, você vai olhar Facebook, você vai para o YouTube, você vai fazer N coisas, porque aquilo não estimula a sua mente, porque você não está entendendo nada. Então você consegue perceber a importância de uma Bíblia de uma linguagem atual? Agora, se você está com uma Bíblia de linguagem atual, você está imerso na leitura, você consegue compreender os termos bíblicos, os textos bíblicos, e aquilo vai tomando a sua atenção e você nem vê o tempo passar e você, quando percebe, estudou três, quatro capítulos da Bíblia. Essa é a diferença. Então uma Bíblia de linguagem mais arcaica, ela prejudica mais do que facilita o seu estudo bíblico e a eliminação das distrações. A não ser que você seja alguém como eu, tá? Eu, por exemplo, prefiro estudar na Almeida Revista e Corrigida, certo? A minha Bíblia oficial de estudo é ela. Agora, se você não é como eu e não gosta de estudar na Almeida Revista e Corrigida, eu aconselho que você procure uma Bíblia de linguagem mais atual. Tales, qual? Uma NVI, Nova Versão Internacional, uma NAA, Nova Almeida Atualizada, uma A21, Almeida Século XXI, uma NVT, Nova Versão Transformadora, são Bíblias que vão te ajudar com toda certeza a entender mais da palavra e vão despertar sua curiosidade e vai te manter muito mais tempo lendo e estudando a Bíblia, tá? Agora, se você pega uma Bíblia, mas uma vez que você não entende, esse próprio estudo nessa Bíblia de linguagem difícil vai te jogar para as distrações. Deu para você entender? Então, olha, priorize uma Bíblia de linguagem atual. Isso vai te ajudar com certeza a entender a Bíblia e a motivar você a estudá-la todos os dias e assim eliminar as distrações que querem impedir você de crescer no conhecimento da palavra. Agora, preste atenção aqui. Se você tem dificuldade em compreender a palavra de Deus e quer aprender a interpretar a Bíblia, quer aprender a compreender textos bíblicos, sabe? Você quer entender um texto para pregar, você quer montar uma palavra em cima de um texto, mas por você não saber interpretar a Bíblia, logo você não sabe também como pregá-la. Eu tenho a solução para você. Venha estudar comigo dentro do meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados. Esse treinamento foi feito para você, pregador iniciante, para você que quer se reciclar, para você que quer aprender não apenas a pregar, mas a interpretar a palavra de Deus, tá? Esse treinamento vai cair como uma luva para você. Como que você faz para se inscrever? É simples. Você vai aqui abaixo na descrição, vai estar escrito assim em negrito, venha estudar comigo e vai ter um link. Clica no link ali, você vai lá para o meu WhatsApp, lá eu vou te mandar um vídeo de 3 minutos te mostrando por dentro o treinamento, para você conhecer como funcionam as aulas, a metodologia, os bônus que você vai ganhar, ok? E aí você vai tomar sua decisão e caso você queira estudar comigo, eu vou te mandar o link para você efetuar a sua inscrição, tá? E para você que está aqui comigo você tem 70% de desconto só por estar aqui e ser um espectador do canal. Então vai aqui abaixo, já clica no link e me chama lá no WhatsApp e garanta a sua vaga, tá? Venha aprender a interpretar a Bíblia e a montar pregações poderosas em cima destes textos que você sempre sonhou em pregar. Certo? Então use uma Bíblia de linguagem atual, isso vai te ajudar com certeza. Sem mais demoras, bora conhecer a terceira atitude. E em terceiro lugar, uma terceira atitude que vai te ajudar a eliminar as distrações e assim estudar a palavra de Deus com foco e atenção é a seguinte, elimine as distrações. É óbvio, talvez você esperava que nessa terceira atitude algo mirabolante, algo totalmente novo, não! Basta simplesmente uma atitude sua de eliminar aquilo que está te distraindo. Por exemplo, seria contraproducente, falei até difícil agora, eu pegar a Bíblia e eu estudar a Bíblia na beira da rua aqui de onde eu moro. Porque é uma avenida movimentada, cheia de barulho, de pessoas passando a todo momento e eu não ia entender nada da palavra de Deus porque eu ia ficar me distraindo com a movimentação da rua. Assim é você, talvez você está querendo estudar a Bíblia na sua sala de estar, na sua sala de televisão, com todo mundo assistindo televisão, transitando na sala a todo momento, você não vai conseguir estudar a Bíblia dessa forma. Ou você quer estudar a Bíblia, talvez esse seja o caso da maioria, você quer estudar a Bíblia com o seu celular do lado, aberto no WhatsApp, com as notificações ligadas e ficando olhando Instagram, rolando vídeo do TikTok. Isso está errado e vai prejudicar a sua compreensão da palavra de Deus. Então, o que eu aconselho para você? Que você vá para o seu quarto, ok? Se feche lá no seu quarto e estude a Bíblia sozinho, sozinha, sem barulho, sem celular, se possível, deixe o celular no silencioso, lá na sala, escondido debaixo da almofada de sofá, que é para você não ter tentação de pegar seu celular, e vá lá para o seu quarto e se sente lá sozinho, sozinha, e lá você vai estudar a palavra de Deus. Se você, como eu, tem um escritório na sua casa, um lugar onde você pode estudar também no seu particular, vá para lá, fecha a porta, peça para ninguém te chamar durante meia hora, uma hora, porque você vai se concentrar no estudo da palavra de Deus. Então, você deve eliminar as distrações, tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que é fonte de interrupção para a sua atenção, você vai ficar longe disso, se é celular, se é televisão, se é rádio, se são os filhos, deixa o filho lá com o pai um pouquinho, deixa o filho com a mãe um pouquinho, e vá estudar a Bíblia, tá? E se foque exatamente no seu estudo bíblico, para que você possa extrair dele o máximo possível. Então, se você quer estudar a Bíblia com tantas distrações, você precisa eliminar essas distrações e se focar apenas na sua Bíblia e apenas naquilo que Deus vai te ensinar através de seus estudos. Vamos recapitular o que vimos até aqui? Então, se você quer estudar a Bíblia com tantas distrações, faça o seguinte, primeiro, priorize seus estudos bíblicos, lembre de acordar mais cedo e de estudar a Bíblia de manhã, segundo, use uma Bíblia de linguagem atual para que uma Bíblia de linguagem mais difícil não motive você a se distrair com outras coisas, e em terceiro lugar, você precisa eliminar tudo aquilo que tem te distraído na hora do seu estudo bíblico. Procurar um lugar de quietude, um lugar onde só estará você e sua Bíblia para você se concentrar plenamente ali nos seus estudos, ok? Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as três atitudes para você estudar a Bíblia com tantas distrações no nosso dia. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu gostei para você me ajudar, vai aqui abaixo, aqui abaixo, e se inscreva nesse canal e me ajude a chegar a 300 mil inscritos. E se você leva a sério o seu ministério, quer aprender a ser um pregador aprovado, se o seu coração arde com o desejo de aprender a pregar a palavra de Deus, de se aperfeiçoar para esse ministério, vai aqui abaixo, vai estar escrito, venha estudar comigo, clica no link ali, me chama no WhatsApp e vem se inscrever no meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados. Aproveita, porque para você que está aqui, você já tem 70% de desconto só por estar aqui comigo. Ok? E para você que chegou até aqui, eu vou deixar aqui esse vídeo para você continuar aprendendo e se edificando, tá? Então corre para cá e continua aprendendo. Mas claro, depois de se inscrever no meu treinamento. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e nos vemos amanhã neste mesmo local e neste mesmo horário. Tchau! Tchau! Tchau!